Eu quero ver Eu quero iluminar o sol luzindo a lua pra brilhar no mar E o mar de mar é cheia pra te namorar E o mar de mar é cheia pra te namorar Vem ver meu amor, meu boizinho lindo Festejando a ilha, louco pela noite Verdejante mar, levantarão de lua É meu sol ardente viver nas ruas E a noite é festa de São João Minha estrela, meu coração Eu quero ver a lua te iluminar O sol luzindo a lua pra brilhar no mar E o mar de mar é cheia pra te namorar E o mar de mar é cheia pra te namorar Eu quero ver a lua te iluminar O sol luzindo a lua pra brilhar no mar E o mar de mar é cheia pra te namorar E o mar de mar é cheia pra te namorar Vem ver meu amor, meu boizinho lindo Festejando a ilha, louco pela noite Verdejante mar, meu clarão de lua É meu sol ardente, vem viver nas ruas E a noite é festa de São João Minha estrela, meu coração Eu quero ver a lua te iluminar O sol luzindo a lua pra brilhar no mar E o mar de mar é cheia pra te namorar E o mar de mar é cheia pra te namorar Eu quero ver a lua te iluminar O sol luzindo a lua pra brilhar no mar E o mar de mar é cheia pra te namorar E o mar de mar é cheia pra te namorar E o mar de mar é cheia pra te namorar E o mar de uma área cheia pra te namorar